Olá amigo! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia! Amazon India tuita Decentraland. Teaser de parceria Oneplus à Amazon India acabou de tuitar um teaser sobre uma possível parceria com a Decentraland, que também pode envolver a fabricante de telefones Oneplans. A empresa disse que algo novo está no horizonte com uma hashtag metaverse, o que só pode nos levar a uma conclusão. A Amazon India está possivelmente prestes a entrar no espaço da terra virtual. A empresa não divulgou nenhum detalhe ou tweet após o teaser inicial e a natureza, específica de sua parceria com a Decentraland, ou a forma que ela pode assumir não é clara. A relação da Amazon com blockchain. Embora a Amazon não aceite oficialmente criptomoedas para seus produtos, ela está envolvida no espaço blockchain há vários anos. A empresa frequentemente publica ofertas de emprego à procura de desenvolvedores profissionais clientes na tecnologia blockchain. De fato, seus anúncios de emprego geralmente provocam especulações sobre seus planos e se começará ou não a aceitar criptomoedas ou talvez criar sua própria blockchain. Atualmente, a Amazon oferece um serviço de blockchain gerenciado, que permite que seus clientes criem blockchains privados escaláveis ou até mesmo os conectem a redes públicas usando livros de código aberto como Hyperleger e Ethereum Fabric. A relação da Índia com a criptomoeda. A Índia está atualmente em segundo lugar no mundo em termos de adoção de criptomoedas. Um grande número de sua população de bilhões de pessoas, alfabetizada digitalmente, está envolvida no espaço criptográfico desde sua infância. Alguns projetos de blockchain até se originaram do país. O país lançou recentemente um regulamento oficial para ativos virtuais e pretende impor um imposto de 30% sobre criptomoedas a partir de 1º de abril. Impacto nos volumes de negociação do dia a dia no país. Com mais indianos entrando no mercado de criptomoedas todos os dias. Deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigado.